A fotografia é uma grande paixão da minha vida, sabe? Descobri isso no início da minha graduação, quando comecei a querer registrar e mostrar a todos a beleza de uns pequenos louvadeus que eu havia encontrado. Desde então, não parei mais. Em todas as saídas, viagens de campo, tardes no estágio, eu sempre estava com a minha câmera. Valeu cada segundo. Pude registrar momentos e fenômenos incríveis por todos os lugares onde passei. Artrópodes, em especial os insetos e araquimídeos, são meus grupos de animais favoritos. Junto com a fotografia, me veio uma grande vontade de mostrá-los ao mundo e comecei a usar isso para falar sobre eles nas redes sociais, fazendo divulgação científica e tentando conscientizar a todos da importância e beleza desses seres. Já tive o prazer de contribuir para fotos de artigos científicos, reportagens, apresentações, TCCs e fico muito feliz que esses registros possam ser usados para exaltar a beleza desses animais. Eu sempre me dediquei arduamente a melhorar cada vez mais, estudando o que podia sobre macrofotografia. Ainda tenho um grande caminho para percorrer, mas eu vou aproveitar muito essa viagem. Dentre as coisas que eu almejo fazer, meu livro sobre louva-a-deus amazônicos e um canal no YouTube sobre videocicidade dos artrópodes são os maiores objetivos. Com isso, eu planejo alcançar mais e mais pessoas, para que todos possam começar a apreciar essas criaturinhas. A divulgação científica nas redes sociais também não pode parar. E eu continuarei me dedicando para trazer o melhor tipo de conteúdo que eu puder, para que todos possam apreciar a beleza desses seres maravilhosos que estão em todo lugar. E quem sabe um dia, todos possam vê-los como eu vejo, com essa paixão gigante. Precisamos de pessoas que nos mostrem a importância do meio ambiente. Pessoas que mostrem as riquezas da natureza. Enquanto ainda existe alguma natureza para ser mostrada. Obrigado. 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 Obrigado.